Olá amigos e amigas que acompanham o canal O Paraíso, eu sou Luiz Carlos, hoje 28 de junho de 2024, véspera do dia de São Pedro, eu estou no bairro Lagedo Grande, em Santana do Ipanema, Alagoas. De acordo com a tradição, as fogueiras de São Pedro são acesas em grande parte do sertão nordestino, na véspera do dia de São Pedro, e vocês vão ficar assistindo essas lindas imagens, ouvindo esse forró pé de serra com o nosso amigo Doca Sanfoneiro, e tome fogueira e tome forró. São Pedro Também recebe o título de guardião das portas do seu canal Paraíso, o canal da família. Por possuir a grande chave dos céus, São Pedro é considerado o santo da chuva. Também recebe o título de guardião das portas do seu canal para o nosso amigo Doca Sanfoneiro, e tome fogueira e tome fogueira e tome fogueira e tome fogueira. São Pedro Ele também é reconhecido como padroeiro dos pescadores, de acordo com a tradição cristã, ele era pescador antes de se tornar um dos apóstolos de Jesus Cristo. Portanto, senhoras e senhores que acompanham o canal Paraíso, vocês estão assistindo com exclusividade, imagens direto do bairro Lagedo Grande, em Santana do Panema, em Malagoas. Imagem das fogueiras de São Pedro Quero agradecer a todos e todas que assistem os nossos vídeos, o meu muito obrigado e que Deus abençoe grandemente. São Pedro São Pedro é considerado o fundador da igreja católica, é isso mesmo minha gente. São Pedro São Pedro foi o fundador da igreja católica. São Pedro São Pedro Tchau, tchau. 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 Tchau.